TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Olá, então. Bom, antes de mais, podia dizer que é um enorme gosto ter aqui a TV Portugal na cobertura deste evento, do lançamento dos órgãos sociais da Associação Viver Sintra. E dizer que hoje tem sido um dia vivido com muitas emoções. Hoje vamos, de facto, lançar formalmente e apresentar quem são as pessoas que fazem parte deste projeto ao nível dos seus diferentes órgãos. Conselho Fiscal, a mesa da Assembleia, a direcção. E dizer que são pessoas, um pouco de todo o Conselho, das diferentes localidades, que vivem as suas comunidades entregando-se ao papel que desenvolvem nas escolas, no movimento associativo, nas empresas. E que o Conselho de Sintra tem, de facto, uma dimensão humana extraordinária. Somos cerca de 370 mil pessoas que vivem em 20 freguesias num Conselho de contrastes fantásticos entre o mar e a serra, entre a zona urbana e a zona rural, entre tradições centenárias e projetos que são muito, muito recentes e que acabam por contribuir de forma decisiva para a firmação do Conselho de Sintra. Este é um movimento cívico, pessoas com diferentes sensibilidades. Há pessoas que têm convicções partidárias e filiados, mas grande parte deles não têm nenhuma filiação. São pessoas completamente independentes, pessoas que apenas são fiéis às suas convicções. A minha preocupação também no convite que fiz foi tentar procurar pessoas de diferentes idades, homens e mulheres, ligadas a diferentes áreas de atividade do Conselho e que, ao fim e ao cabo, traduzam esta dimensão que o Conselho de Sintra tem e que é fantástica e extraordinária. Tem também a vantagem de poder ter no seu território um conjunto de valências a que correspondem as preocupações dos nossos munícipes e, acima de tudo, valorizar aquilo que me parece ser mais interessante, é que este projeto tem sido bastante acarinhado pelas juntas de freguesia, pelas escolas, pelo movimento associativo e pelas empresas também, que são aqui um papel importante no desenvolvimento económico do Conselho. queria, por fim, dizer que parte desta sessão de apresentação, daqueles que me vão acompanhar durante estes próximos três anos nos destinos da Associação Viver Sintra, tem a ver com a apresentação de uma peça musical por parte do Grupo Juvenil Oficina de Teatro e Expressões, que congrega alunos de diferentes escolas e que é coordenado por professores também do ensino. E isto significa que o meio escolar é uma oportunidade em contexto de crise que deve ser valorizado e é aquilo que nós pretendemos aqui fazer ao fim e ao cabo. É um prazer muito grande estar aqui a convite da Associação Viver Sintra, uma vez que a OTE é também, ela é uma associação juvenil e penso que esta Associação Viver Sintra, uma vez que comunga juntamente com outras associações, creio que será uma mais-valia para o nosso Conselho de Sintra. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.